Fazer de Serra do Ramalho uma conquista, uma cidade realmente que nós podemos morar, os idosos e os novos podem morar aqui porque a doença não vem só para os idosos, podem morar aqui tranquilo porque se precisar de um socorro tem aqui porque ele faz, provou, fez e vai continuar fazendo. Essa é a razão, porque todos pensam de morar na cidade mais calma, mais tranquila, mas o idoso já pensa na saúde, e a saúde, entendeu? E deixa de morar no interior para morar numa capital, porque é da saúde. E lá ele acaba ficando atrofiado. Então nós vamos morar na cidade que nós queremos porque sabemos que essa cidade aqui vai ser realmente uma cidade desenvolvida porque Godoy, ele não vem para brincar, ele vem para trabalhar. Essa é a razão. E nós não vamos ter dúvida disso porque já aconteceu e vai acontecer mais uma vez. Muito bem. Obrigado, pastor Francisco. Mesmo pedi para que a gente pudesse ser breve, porque o senhor Alberto ainda pega a viagem, né? Sim. E tem algumas pessoas para falar, mas alguma coisa você quer considerar? Estou dizendo aqui que eu estou fechado com Godoy, né? Muito obrigado, pastor. Até o fim, vamos à luta que o Serra do Ramalho vai ter um grande futuro. Em nome de Jesus. E o grupo Godoy é um grupo novo. Pronto. Quando deram-se na frente, nós chegamos lá, Godoy. Muito obrigado. Com fé em Deus. Obrigado. Valeu, pastor Francisco. Vamos para o próximo. Meu amigo comunicador também, Hernandes Bahia. Grande Bahia, da Rádio Nova FM, Rádio Comunitária. Prazer tê-lo aqui conosco no estúdio pela primeira vez, né, Hernandes? Com certeza. Satisfação. Bom dia, Elivel. Bom dia, Godoy. Os demais estão aqui presentes.